E aí gente, eu sou a Maki e hoje trouxe um vídeo um pouco diferente, que é uma dica de estudo de cor. Eu vi esse estudo outra época em um grupo de desafio e resolvi tentar trazer de volta para o meu estudo para tentar aprender alguma coisa. E aproveito para compartilhar aqui também porque é um estudo realmente legal de fazer e que tem muito a acrescentar. Como vocês já podem ver, eu escolhi uma cena do filme Operação Big Hill. E estou aí como quase sempre no 30. Ativei uma grade para me localizar melhor e comecei a escolher as cores e fui aplicando. Aqui a ideia é esquecer o conta-gotas para treinar exatamente isso de saber encontrar as cores. Então você vai controlar cor, saturação e luminosidade até chegar o mais próximo que conseguir da imagem de referência. O desenho não precisa ficar idêntico nem nada, mas sim tentar passar a ideia de iluminação da cena. E também não tem problema se não ficar tão legal no início. Aos poucos eu acredito que isso vai melhorar. E o pouco que você fizer do estudo vai conseguir absorver nem que seja um pouquinho. Quanto ao brush, você escolhe o que for melhor para você. No Krita tem vários que vêm por padrão e na internet vocês encontram dezenas deles gratuitos também. E aí E aí E aí E aí E aí o estúdio está chegando ao fim. E eu acabei fazendo apenas o Baymax para não demorar tanto tempo assim. Já que se trata de apenas um estúdio. Bom, é isso e espero que ajude vocês também de alguma forma. Redes sociais aparecendo na tela, deixe o like se curtiu o vídeo, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Positivo? Até mais aprendiz!